Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Vocês estão na mão de um Deus que sabe cuidar Um Deus que sabe criar Vocês serão muito abençoados Onde encontrarei palavras Pra pensar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos E seremos um em Deus Por muito tempo Esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho de amor Você chegou Por muito tempo Esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho Você chegou